Fala meu povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Como é que tá aí sendo o final de semana de vocês? Legal? Olha aqui galera, olha aqui galerinha Olha que espelhão mais Top de linha, olha aqui Ah, tá quebrado Tá quebrado em cima Nossa, que lindo Olha aqui Caraca Olha isso daqui Olha lá, que aquele homem de barba Que cara bonito Sei dia E aí galera Eu tô tentando fazer agora gente Uma maneira de gravar Vou tentar gravar pra mostrar mais a gente Pra vocês conhecerem a família Família Guedes Vendo a nossa cara Olha lá Já tá verão aqui gente Tá vendo aí, ó Tô de short Tem tutuais na perna Ó Vocês são eu A gente quase não aparece, né? Mas vamos voltar aqui pro vídeo Que é o mais importante Olha aqui, ó A mesinha Olha lá Olha aí galera Que legal Que pena que ele tá quebrado ali, ó Ó Mas olha só Bem bonito, né? Aquele ali sim De repente dá pra você cortar aí E inventar alguma coisa O que vocês acham aí? Pegaria assim mesmo? Conta pra nós Segue o vídeo Recubriu Ali galerinha Olha que tá vindo pra fora aqui, ó Não vai dar pra esperar Porque tinha Tem que caminhar Senão o caminhão do lixo chega E leva Aí E lascou Mas olha aqui gente Ó Olha que cadeirinha Mais top Olha aí gente Pegaria pra você Estiver perto dessa casa Se ou não? Comenta aí pra nós Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha isso daqui gente Olha isso daqui gente Olha isso daqui Galera Olha essa blusa Olha Tá super Novinha Nova, nova A blusa tá Novinha Olha só Que linda Ó Olha Zíper Tá vendo aqui? Ela abre dos lados aqui Que incrível Que incrível Gente Olha só Ó Olha isso Nós estamos no verão Verão Chegou Aí o cara pega e joga fora Muito louco né É barato né gente Sabe o que acontece? Às vezes vocês Pensam assim Ah mas por que joga Tanto desperdício Por que joga Tanta coisa fora De repente incomoda De repente incomoda Dentro da casa O cara tá Tô olhando dentro da casa E eles jogam fora Como o salário é alto E as coisas é barata Você ó Um tênisinho desse aqui ó Eu saio pra trabalhar hoje Quando chegar de tarde Eu posso ir lá e comprar Um dois par de tênis desse Dá até mais né Cinquenta Um tênis desse aqui Dá uns Quarenta e cinco Cinquenta dólares Dá pra mim comprar Vamos botar cinquenta dólares Dá pra mim chegar em casa E comprar quatro tênis desse Tá entendendo? Então É um mundo É um país Que dá oportunidade Pra quem que vive né Segue o vídeo E vem comigo Eita nóis Minhas amiguinhas Que gostam de um tapete Agora vai pirar o cabeção Olha isso daqui Isso aqui é o fundo dele Tá gente Isso aqui de cima não Isso aqui é aquele tapete Que vai normal em casa Agora esse menininho aqui Curte isso Se o lado do fundo tá assim Imagina por dentro O tanto que tá bonito E novo Pena que tá bem amarr Tá muito amarrada Grandíssimo O bicho é grandão Olha aí galera Minha amiga aí Que gosta de um tapete Ah meu Deus do céu O senhor Guedes Manda aí pra nós Gente é muito difícil Pra chegar até aí Um tapete Desse aqui Dá pra comprar uns 20 Do lugar mais caro Aí do Brasil Não é verdade? Eu sei que vocês falam Só pra comentar Só pra dar uma Uma ideia Pra nós aí Eu sei que vocês sabem Bom daqui de Nova York Pra Rio Pro Rio São nove horas de voo É longe né gente Temos que cruzar aí Todo o oceano É muito longe Mas segue o vídeo Vem comigo Como eu falei ó Eu gravo uma coisa Aparece outra Gravei aquela cadeira Já tem outra cadeira Aqui gente ó Essa Eita Essa tá bonitíssima Bonitíssima Tá certo gente? Tá bonitinha Ah bicha É bonitinha Da bexiga Eita menino ré Pegaria pra tu Um grande abraço Aí de AZ Um grande abraço De AZ Pra não esquecer de você Antes a gente fazia Uma listinha E mandava abraço Pra todo mundo Mas aí uma galerinha Começou a ficar triste Por quê? Triste não Falou Ah você não manda Oi pra nós Uma galerinha Até sumiu Cadê vocês gente? Que sempre comentava Aí desapareceram Não gosta mais De nós não? Cansou? Ah? Cadê vocês? Já se inscreveu No nosso canal Você que tá aí Do outro lado Que não tá inscrito Se inscreveu No nosso canal Olha os jardins É lindo né gente? Eita nóis Sai com o vídeo Vem comigo Sai daí não E o que nós estamos Aproximando aqui? Estamos aproximando Sai daí não gente Eu tô gravando assim Pra mostrar pra vocês Um pouco das ruas Olha aqui ó Calma, calma, calma Não vai embora não Aqui Olha isso gente Ó Olha que topzinho Tá vendo? Se você tivesse ligado Do celular Sai do vídeo Você não tinha visto isso aqui ó Ó Eu percebi A gente vai Trabalhando E vai descobrindo as coisas Se a gente gravasse um vídeo Sem tá Chegar direto assim E gravar outras coisas Tem muita gente que pega e sai Acho que acabou Entendeu? E na verdade nem tinha acabado Ó Mas às vezes eu dou uma amostrada assim Não é o lixo Assim no local onde que eu tô gravando Pra vocês conhecerem o local Esse local aqui O bairro que a gente morre Chama Astoria É um bairro mais próximo De Manhattan De Manhattan Que vocês falam Manhattan E eu ainda nem consigo Ainda falar Igual o americano O americano parece que Bota um ovo na boca É engraçado O jeito que ele sai Manhattan Então Manhattan Ó Pegarei pra você Conta pra nós aí Sai daí não Que tá apenas começando o vídeo Chega o vídeo Vai cober Galera Dá uma olhada nisso daqui Ó Olha Jogado fora Ó o dedinho quebrado Cai de moto Eita Tá bem legal As pessoas chegaram ali Aí eu saí Não é feio, né? Calava Tá gravando aqui meu lixo Saiu o vídeo Ai papai Vem comigo Olha aí galera Que top de linha Só que o caminhão Tá chegando ali agora Tá ouvindo o barulho dele ali Ó Ó Vai passar aqui ó Ah vai passar direto Ainda tem Tem abaixo que a pessoa Pegaram Pegou isso aqui ó O tampo dele ó Dessa mesa Ó Isso aqui são os pés da mesa Lindo, lindo, lindo Gente Olha só Que coisa mais top Ó É uma mesa antiga Caracas Eu acho que a pessoa Passou aqui Pegou o tampo Pra vir aqui pegar o resto Só que o caminhão do lixo Tá passando ali ó Será que vai dar tempo? Infelizmente Não vai dar pra eu ficar aqui Esperando Ver se Pra isso Olha o cara brigando Com o outro ali Por que cara? Briga de trânsito Olha lá Olha lá Olha lá Ó Estão brigando Pra que isso? Pra que essa pressa? O povo tá tão sem paciência né? Por causa da besteirinha Brigou um com o outro E passou ali Fez uma manobra perigosa Podia até acontecer um acidente Mas como nós estamos aqui É pra gravar o lixo E deixa os povos Brigando pra lá E vamos Segue o vídeo Que tá mal Vem comigo Vem comigo Fala galera abençoada Tudo bem com vocês? Pera aí ó Mais um sofazinho Jogado no lixo Aqui nas ruas De Astória Nova York Tá bonito ou não tá? Conta pra nós aí Escreva aí embaixo O que você achou Desse sofazinho Tá sujo A pessoa tinha cachorro Aí vocês perguntam Que perigoso Mas por que as pessoas Tinha cachorro? Porque tá cheio de cabelinho Isso E aqui pra você ver É o puro cabelo No sofá Eita nóis Um beijo aí Nesse povo Todo que tá nos assistindo Nesse exato momento Canal Família Guedes Pra você que não é inscrito Se inscreva Dona Maria Tá passando aqui agora Olha aí ó A Dona Maria Toda chiquezinha Bonitinha Cabeça branquinha Toda arrumadinha Bacana né Olha aí galera De qual estado você tá falando Cara a gente tá atingindo Eu tava olhando ali uns comentários Nós estamos atingindo aí o Brasil quase todo Bahia Rio Grande do Sul Uma galera do Rio Grande do Sul Nordeste inteiro Muito legal Sempre comentando Ah Minas Gerais Calma Delma Delma de Betim Cara legal demais né Essa Comunicação que a gente faz Eu tô tão longe né E a gente acaba pegando carinho Tem umas pessoas que escreve Todos os meus vídeos A pessoa vai lá Escreve Comenta Brigadão viu Com essa eu falo Segue o vídeo Vem comigo Galera dá uma curtida Eu não falo quando eu gravo uma coisa Sem preparar a sua outra parecida Eu gravei aquela blusa Não sei se eu vou soltar no mesmo vídeo Mas olha daqui gente Olha esse paletor Olha Olha galera Olha que lindo Ó Se quiser olhar aí Essa marca aí ó No Youtube Pra ver se é caro ou não Olha aqui galerinha Aqui ó Por que que eles deixam assim É uma maneira deles doar A pessoa passa aqui Pum Interessou pegou Entendeu Olha só que bonito Que está esse paletor Chique demais Bota só uma camiseta ali Por dentro Uma camiseta Tá pronto Pra ir pra igreja Agradecer a Deus Com a vida boa Que nós temos né Só de ter vida O sopro da vida A gente já tem que Agradecer a Deus Não é verdade gente Ah Eu penso assim A gente acumula Se a gente reclamar 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 de tudo A gente está acumulando Coisas ruins Pra gente Se a gente agradecer Pá Levou uma tropeção Ai Deus Deus Meu Deus do céu Jesus que sofreu muito mais Sentiu dor e não reclamou Tá bom Daqui a pouco Sara A gente vai estar Memorizando as coisas positivas E as coisas positivas 100% Você pode ter certeza 100% Vai vir pra você Então quem reclama demais De tudo Aí fala Minha vida é muito isso e aquilo É porque você está acumulando Coisas ruins no seu pensamento Acredita em mim Você pode ter certeza A gente pode qualquer coisa gente Mas primeiro a gente tem que acreditar na gente A gente tem que falar Isso vai dar certo E tal E pode ter certeza Que sua vida vai mudando aos poucos Desejo essas flores Pra você que gosta de flores Eita É lindo demais Tudo que Deus faz Né gente Sai daí não Segue o vídeo Vem comigo